Fala galera, beleza? Passando aqui pra falar pra vocês que tem pegadinha nova no canal do Delícia. É isso mesmo, hein? Curte e compartilha, porque senão... Ih, publicou! É nóis! Tá vendo um menino aí hoje, dá uma disfarçadinha aí. Olha o carinha ali, ó. Olha, agora é o pessoal? É, tirando desse. Se liga. É, correu. É, correu. É, tipo de mágica que tá... É, olha aí, ó. Não, não. Isso é... Papel branco, papel branco. Não fala nada. Não fala nada. Cami, cami. Ah, é? Ele não sabe isso? Não, não. Papel branco, papel branco, papel. Papel, papel. Isso é... Isso é... Bago. Bago. Será não? Não? Nada, nada. Saco. Saco do japa. Isso. Fazer isso virar o quê? Não? Ah, mas não tem nada. Não tem nada. Tá vendo? Olha. Saco muito bom, né, véi? Cara. Agora é... Colocar dentro do saco do japa. Aí. Agora... Tete. Tete. Mate. Tete. Aí, ó. Esfrega no saco, esfrega. Tete, né? Tete vai sair. Tete. Agora... Hironi no... Eita. Olha. Carinha desse. Pega. Carinha desse. Pega. Seizão. Seizão. Aí, ó. Ah, assim? Pronto. Vai ser bom, né? Ah, né? Saca. E aí, dentro de ele. Obrigado, velho. Obrigado, irmão. E aí? Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Vocês, pessoal. Tranquilo, hein? Tranquilidade. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Não corra, não. O que tá acontecendo aqui? Essa aglomeração aqui, pessoal. Não, ele... Eu sei. Ele tá ensinando a gente fazer dinheiro. Tá ensinando? É, ele tá ensinando a fazer dinheiro. Não tá ensinando a fazer dinheiro, irmão. Não tá ensinando a fazer nada, não. Não, não, é. É o seguinte. Tá virando o que aqui? É cachorro. Tá engajando dinheiro. Eu tava mostrando negócio que papel branco vira dinheiro. Não, tá... Pera aí. O cara tava falando japonês aqui, agora. Não. Ih, não, tio. Você é doido? Isso. Eu sou brasileiro, meu. É, tem que falar de brasileiro. É. Você é brasileiro, assim, no Brasil. Tem nada, não. Se vira aí, tá com ele. O cara tá falando japonês aí, né? Ele aí que tá enganando. Vamos nessa aí. Eu não vai querer brigado por tentar ir lá. Valeu, viu? Brigado. Aí, gente, não quer, não. É, bota aqui. Vamos lá. Sei de nada. Isso aí é bucha. Ih. Ai. Ah, alguém que desce, né? Não. Tudo bem? Beleza? Beleza. Alguém que desce? Sim. Ai. O que é isso aí? O que é? É mágica, mágica, mágica. Ele não fala português. Pode ficar aqui pra ver também, mano? Pode. Ai. Eu não entendi aquele bagulho. Papel branco. É chiroano desu. Oi? Papel branco. Papel. Ah, kami desu. Ah, kami desu. Papel. Papel branco. Pode pegar. Pega, olha. Olha. Deixa ele ver. Caramba. Isso é bago desu. Ó. Vou colocar no saco do japa. Aí nada. Nada, nada, nada. É bago desu? Tem alguma coisa aí? Não. Olha. Coloca dentro do saco dele. É isso. A palpa, a palpa. Aqui. Vai. Aqui desu. Vai. Aqui desu. É. Hore. Ó. Kami, hiroi no... Okanara. Caramba. Pega. É assim. Olha aí. É Kami desu. Ah. Nem aerosengro, não. Tem simbola. Caraca. Pode, pode. Pode. Joga. Ó. Bacana, vaca. Tudo bem com vocês? Jóia. Tudo bem, Chef? O que está acontecendo aqui, meu querido? Não, ele está ensinando a gente fazer dinheiro. Ele que está falando em japonês, ele está falando em japonês. Não, não, não. Que isso? Eu falando em japonês? Não. Não, ele não. Estou aplicando notinha agora aqui no shopping. Não, ele tem casa de mão pra toa aqui, ele. Peraí, peraí. Desculpa. Desculpa. Eu vi tudo, tá? O que que foi? Eu vi, esse rapaz estava tentando vender notas falsas para os dois. É isso aí. Está vendo? Só, só, só. Uma vez de cada. Aham. Estou aglomerando muito. Estou suspeito. Não presta essa nota aqui. Não pode fazer errada, não. É, o dinheiro é seguro. Aí, é seu, meu. Pode dar aí. Não pode fazer errada. Eu vi o cara fazendo bagulho. É, está certo. Galopinha fácil? É. É. Você vira aí. Você aí de nada. Você jogou. Viu? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, campeão. Valeu. Vem aí. Segurança. Eu não quero, não. Delício. Canelo. Cinderelo. Ah, moleque. Calma, vida. Da tribo. Coração. Princeso. Pelê. É nóis que tá.